Vá, vai! Juro que ninguém perdi Falta você beber no ar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho vitola Vem, vem! Querendo voltar pra mim Na escuridão da noite Vem, proteger os carinhos Veja, procura em amigo Sinto os braços de outra pessoa Ver que não incrível Porque se você ama, perdoa Se eu não procurei amigo, como o surdo eu sou de outra pessoa Se você ama, perdoa Se eu não procurei amigo, como o surdo eu sou de outra pessoa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Se eu não procurei amigo, como o surdo eu sou de outra pessoa Se eu não procurei amigo, como o surdo eu sou de outra pessoa O que é isso?